Blue Space Senhoras e senhores, boa noite. Hoje vamos contar a história de Reginaldo. Como vocês já perceberam, Reginaldo é viado. Tá, Reginaldo é bichona. Reginaldo é gay. Ele é muito gay. E toda vez que ele anda pelas ruas, ele imagina em sua cabeça que está num clipe musical. É claro que a música só poderia ser... Afinal, toda vez que ele ama Beyoncé, meu amor, ele também era pontado nas ruas pelos homofóbicos. Mas isso não inibia a Reginaldo não, que sempre respondia. Em sua adolescência, Reginaldo também passou por aquele período de dúvidas. Sou hétero? Sou o quê? Sou hétero? Sou o quê? Sou hétero? Sou o quê? Não, eu não sou hétero. Não sou o quê? Até que um dia, na festa de um amigo, ele esbarrou-me um garoto lindo. Que ele disse... Aí, Reginaldo riu. Riu timidamente. E rolou um baita clima entre eles. E foi depois daquele seu primeiro beijo que ele teve certeza. Eu toquei! Mas, foi no almoço de família que Reginaldo parou todos e disse que tinha algo pra contar. Seu pai na hora disse... Ah, meu filho, qual é a novidade? E quer saber de mais uma coisa? Todos aceitaram Reginaldo e sua escolha pessoal. Dureza mesmo foi no dia em que Reginaldo foi ter sua primeira experiência sexual. Foi cumprindo o mais velho, que levou pro beco e por nada tirou sua dureza. Reginaldo, humilhado, no cantinho do beco, murmurou. O poeta é uma coisa assim, achando pra te dar uma conta de novo. A vida de Reginaldo era cheia de aventuras e outra hora conto. Mas o que eu quero que vocês saibam é que hoje é dia dos namorados. Sim, ele conheceu um boy magia pelo Ornett e vai por um conto. Mas, gente, o boy já tá muito atrasado, hein? Calma, Reginaldo, o boy chegou. Ih, ele é lindo, hein, Reginaldo? Pega. Hum, o boy é mais feminino que você. Que pena, não deu match. Afinal, passiva com passiva... Não, amor, pode parar. Eu sou feminina, mas eu sou ativa. E para a surpresa de todos, o namor vingou. Ah, e para vocês que amam estereótipos, eles não moram na frecaneca. Não tem um conto, não são cabeleireiros, não torcem pro São Paulo. E sim, eles são fiéis. E com uma coisa, eles concordam muito. E com uma coisa, eles não moram na frecaneca.